Música Está aberto o prazo para que os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida possam requerer a transferência para votar em uma sessão adaptada. Quem tiver interesse precisa se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O pedido de alteração de sessão vai até 18 de agosto. Esta é uma nova chance para os eleitores que não pediram a mudança até 4 de maio, quando se encerrou o cadastro eleitoral. As pessoas com deficiência que não puderem ir presencialmente ao cartório têm a opção de fazer a troca por meio de um curador, apoiador ou procurador que precisa ter em mãos uma autodeclaração ou documentos que comprovem a deficiência ou dificuldade de locomoção do solicitante. Nas eleições municipais de 2020, 22.948 votantes em Santa Catarina declararam ter algum tipo de deficiência.